O senador Rodrigo Pacheco e o deputado federal Emidinho Madeira estiveram em Piuí na última sexta-feira sete de fevereiro. Eles se reuniram com prefeitos da região, lideranças políticas, diretores da Santa Casa de Piuí e com a população em geral. O encontro foi na Câmara de Vereadores, onde foi tratado sobre o projeto que visa zerar a fila das cirurgias eletivas e também sobre a implantação do centro de emodiales na cidade de Piuí. Conforme divulgou a Santa Casa de Piuí, os dois parlamentares destinaram quinhentos mil reais para a realização das cirurgias e mais oitocentos mil reais para a implantação do centro de emodiales. Esses recursos estão no Fundo Estadual de Saúde e só serão repassados para a conta da Santa Casa após conclusão da análise dos planos de trabalho que foram apresentados pelo hospital. O senador Rodrigo Pacheco disse que é preciso de esforço extra para atender esse essas pessoas que esperam há anos pelas cirurgias eletivas. E considerando que diversas pessoas precisam de fazer essas cirurgias que o sistema convencional e tradicional não consegue suportar, é preciso ter esse esforço extra para poder zerar essa fila das cirurgias eletivas. Então, o deputado Emílio Madeira me convidou para que junto com ele nós pudéssemos alocar esses recursos, organizar isso junto aos hospitais, junto aos municípios. Os quinhentos mil reais serão utilizados para cirurgia eletivas represadas na micro região de Piuí, que compreende também as cidades de São Roque de Minas, Vargem Bonita, Doresópolis, Pimenta, Capitólio e Guapé. Cerca de setecentas pessoas aguardam pelo procedimento nessas cidades. Segundo a diretora da Santa Casa, Amanda Costa, a demanda são por cirurgias de ortopedia, vasculares, otorrinolaringologia, ginecologia, oftalmologia, urologia, cirurgia geral, entre outras. Na região sul e sudeste de Minas, o projeto do senador e do deputado soma oito vírgula dois milhões de reais para os procedimentos de cirurgias eletivas em várias cidades dessas regiões. O deputado Emidinho Madeira disse que ele e o senador vão destinar um total de dois milhões de reais para Piuí. Hoje aqui é um projeto de Piuí e da região. A Doresópolis está bem, Piuí precisa estar bem. Passar o Roque está bem, Piuí precisa estar bem. Então nós queremos dar condição para o hospital, para Santa Casa de Piuí, fazer as cirurgias eletivas que estão represadas na fila do sul e nós implantar em modiás. Nós vamos anunciar que hoje junto, eu e o senador Rodrigo Pacheco, dois milhões de reais, oitocentos vem dele, um milhão e duzentos vem de nós, grande parte desse dinheiro, oitocentos, um milhão e quatrocentos já está depositado na conta do Estado, direcionado pra cá, carimbado pra cá. O presidente da Câmara de Piuí, Antônio Mastésio, lembrou que os vereadores já destinaram por meio de emenda impositiva, trezentos e noventa mil reais para o início do da instalação do centro de Amodiáles. Tivemos conhecimento que vai ser implantado, nós fomos em Brasília e conseguimos o recurso, então a Câmara Municipal bancou o projeto da Amodiáles, entendeu? Fazendo essa emenda em prontiva, a qual foi acatada pelo nosso prefeito e já foi paga pra Santa Casa. Então o dinheiro do projeto da Amodiáles já tá no caixa da Santa Casa. O prefeito Deco de Mello comentou sobre a demanda de cirurgias eletivas no município de Piuí. Olha, a nossa demanda é aproximadamente quatrocentos e poucas cirurgias de várias especialidades, né? A nossa demanda principalmente de cirurgia de mais alto custo, né? Projeto do MD Madeira, nós vamos conseguir pelo menos eh cinquenta por cento delas mais imediato aí. Aí ao longo de dois anos a gente zerar essa cirurgia. Após o encontro na Câmara de Vereadores, o senador e o deputado foram até a Santa Casa de Piuí. Foi apresentado a eles o projeto de implantação do centro de Amodiáles que vai atender a micro região de Piuí. O senador Rodrigo Pacheco ressaltou que é muito triste saber que os pacientes têm que se deslocarem a longas distâncias para o seu tratamento. Eu deputado MD Madeira eh todas as lideranças, o prefeito DECO, todas as lideranças envolvidas na implantação da hemodiálise. Eu estou trabalhando muito pra que a hemodiálise seja uma realidade em Piuí e pra que as pessoas de Piuí e da região não precisam se deslocar eh tão longe pra poder fazer suas sessões. mas...